Cidade da Farra Agora já é parte pra falar de arrependimento Mas de solamento Agora chora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou aguentar, cê vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar de arrependimento Mas isso só lamenta Agora já é hora todo santo dia com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou aguentar, cê vai ver Que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Edinalva Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Edinalva Se você tinha em casa Edinalva Se você tinha em casa Por que foi procurar na rua? Edinalva O que foi procurar na rua? O que foi procurar na rua? O que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é a minha rua E a sua rua E uma rua